Eu não quero te encontrar, eu só quero Faz a vida inteira pra te amar Hoje a vida, a vida é clara Eu vou, e sempre eu sei amor A saudade seja amor, onde eu vou No caminho você sente algo que tem Eu também sinto amor como você A verdade só o tempo vai dizer Nós somos jovens, 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 nós somos jovens. Nós somos jovens, 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 nós somos jo Jogê, ele pode passar um monte, vai E a senhora na nossa E beija a luz como o sol Chega a nossa quente, a meu lençol O dia não passa sem você E você tem que gostar, te espero E quando te encontrar, só quero Faz a vida inteira pra te amar E quando a vida me levar, eu vou Vencer pra ver você, amor A verdade seja o amor, o motivo Tudo o que você sente ao inter E aparece pra volta do mundo, você Vai volta, só o tempo vai dizer Então se você tem que gostar, faz a coisa que faz Você já se ligar, a morrer na mão Você já tem que gostar, tem que gostar Se quer entender, não vai entender Eu tô vendo você, só o tempo é feliz Quando a voz é a raiz, o mesmo é o mais E ser feliz, não se acha bem Vai, vai, vai